Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Anderson Rei e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre, eu vou responder na verdade uma pergunta de um dos nossos seguidores aqui do canal, que eu falei há poucos dias atrás em um dos nossos vídeos, que eu irei estar selecionando perguntas nos nossos comentários, em nossos vídeos, e irei estar fazendo sempre vídeos respondendo essas dúvidas, ok? Então eu estou aqui com uma pergunta do amigo Kiko Vinícius, eu acho que deve estar aparecendo aqui na tela, a pergunta do Kiko Vinícius, ele fez uma pergunta o seguinte, ele disse assim, boa noite Anderson, você poderia passar uma relação das ferramentas disponíveis e necessárias para quem quer começar no ramo de instalação de ar condicionado, ok pessoal? Isso é uma dúvida muito comum, geralmente daqueles iniciantes mesmo, aqueles que estão trabalhando em outro ramo de atividade, estão decidindo migrar para o ramo de assistência técnica, que é instalação de ar condicionado, geralmente essa dúvida o cidadão tem, porque ele quer saber uma base, quanto que vai custar as ferramentas para ele entrar no ramo. Então tá, eu vou passar uma lista aqui de ferramentas necessárias, tá? Que você tendo essas ferramentas, você estará totalmente preparado para fazer instalação e manutenção em ar condicionado. Lembrando que só as ferramentas não é o mais importante, tá? Você precisa ter também o conhecimento sobre instalação e manutenção de ar condicionado, tá bom? Então nós temos aí vários cursos, inclusive um deles é o Segredo dos Ares Splits, que você pode visitar no nosso site aqui, tá adquirindo esse conhecimento e junto com as ferramentas você estará preparado para fazer serviços em ar condicionado, ok? Então vamos à lista, pessoal? Antes de tudo, pegue papel e caneta na mão, se você não tiver aí, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui abaixo a lista de todas as ferramentas de extrema necessidade que você precisa ter para consertar ar condicionado, tá bom? Então, número 1 da lista, bomba de vácuo. Não faça serviços em ar condicionado, como por exemplo, a troca de um gás, limpeza de um sistema sem bomba de vácuo. Isso é de muita importância. Isso influencia diretamente na qualidade do sistema frigorígeno do ar condicionado. Então você precisa ter uma bomba de vácuo. Número 2, multímetro. Esse multímetro, esse alicate multímetro, o alicate amperímetro, né? Que você está vendo na tela daqui do computador, é uma ferramenta, pode-se dizer que é a ferramenta mais utilizada para qualquer técnico que trabalha com ar condicionado ou geladeira ou máquina de lavar ou máquina de lave-seca que é os quatro ramos que nós trabalhamos e que nós temos custos dos três tipos de equipamentos. Então, quem trabalha com qualquer um desses equipamentos, não pode deixar de ter na sua maleta um multímetro porque é a ferramenta que você mais vai usar para fazer diversos testes, tanto em sensor, como nos compreensores, como na voltagem, saber como é que está a continuidade dos fios. Tudo isso você faz com esse aparelho multímetro. Então você precisa ter. Esqueça qualquer ferramenta, mas não esqueça do multímetro. Outra coisa, manômetro, tá? Existem os manômetros digitais, igual esse que você está vendo aqui na tela, e os analógicos, tá? Os dois fazem a mesma função. O digital, ele é mais preciso na medição, mas que é uma diferença muito pequena. Analógico também faz a mesma função, tá? Os dois, qualquer um desses dois que você escolher, você também vai precisar para fazer medição do gás, pressão de baixa e de alta, como que está do ar condicionado, tá bom? Então, balança, igual a essa aqui, ou similar, você precisa de uma balança para medir o peso de gás que você vai inserir no ar condicionado. Todo ar condicionado, ele tem uma etiqueta que ele mostra lá quantas gramas de gás você deve colocar e qual tipo de gás naquele aparelho de ar condicionado. Então, isso vai depender muito do aparelho, da marca, do modelo, do tipo, que vai ter um gás específico para cada um e a quantidade específica para cada um, ok? Então, a balança, ela vai servir para você colocar o gás na quantidade exata, na balança. A maioria das vezes, a maioria dos técnicos, tanto experiente como não experiente, A maioria das vezes, eles usam simplesmente, inserem o gás sem a balança, também dá. Você vai pela pressão do manômetro, você vai aprender isso com experiência, para você colocar gás sem precisar balança, tá bom? Uma outra coisa que você precisa muito é um tubo tocha igual a esse aqui, ou similar, que ele serve para fazer soldas em tubulações, tá bom? Que ele é portátil, você leva para onde quer, mas um segredinho, cuidado com o bico tocha que você for comprar, tá? Porque existem uns bicos tochas por aí, que é para culinária, muito fraco, você não vai conseguir fazer o tubo entrar em estado de fusão, ou seja, atingir uma temperatura ao ponto da solda, grudar os tubos no momento que você for necessário fazer o serviço. Tem que ser um bico tocha bem potente, tá? Um dos mais caros são os melhores. Outra coisa, flangeador, você precisa de um flangeador igual a esse, porque esse flangeador ele vai fazer aquela marquinha, aquela borda no tubo, para que você coloque a rosca, tá? Para unir tubulação e ar-condicionado, então você precisa de um flangeador. Outra coisa, corta-tubo, você precisa de um corta-tubo, igual a esse que você está vendo, ou similar, para que você corte tubulações na medida correta. Chave Philips é indispensável, quase todos os ar-condicionados que você for mexer, você manipula as peças, a tampa, tudo com chave Philips. São raros que pegam chave fenda, tá bom? Mas é bom ter aí um kitzinho. Chave fenda, já falei, você precisa também. Chave Allen de diversos tamanhos, porque você vai folgar ali a válvula de serviço para fechar o gás ou para passar o gás no momento da tubulação, e geralmente é chave Allen. Então você compra um kit com várias medidas aí, porque cada tamanho de ar-condicionado, você pode necessitar de uma chave Philips com tamanho variado, ok? Chave de regulagem, para você abrir a tampa ali onde você coloca a chave Allen, antes tem uma tampa, tá? E você precisa, e várias medidas. Então uma chave de regulagem é importante, porque vai ter várias medidas diferentes, então você só regula com a chave de regulagem, você está carregando uma chave que faz funções de várias. Alicate, você precisa de um alicate, é indispensável também, tanto alicate tradicional como alicate de bico e de corte. Você vai se deparar com situações que você vai precisar utilizar de bico para puxar alguma coisa bem específica, de corte para você cortar fios, e o alicate tradicional para fazer serviços gerais. Outra coisa muito bacana é que a maioria dos técnicos, principalmente iniciantes, não utilizam, mas se você utilizar, você vai começar com o pé direito. É uma ferramenta igual a essa ou similar, que o nome é capacímetro, tá? Muitos técnicos vão fazer um serviço e o ar-condicionado não está partindo o comprensor. Aí o cara pega o quê? Pode ser capacitor? Pode. Então o cara vai procurar um capacitor novo, volta e testa para saber se é o capacitor. Você não precisa fazer isso, perder tempo. Compre um capacímetro, igual a esse, que você, na hora que chegar no ar-condicionado, você já mede o capacitor que está lá, para você tirar a sua dúvida se é realmente o capacitor ou não. Em vez de você dar a viagem perdida, porque a maioria dos técnicos só sabem se é o capacitor ou o defeito, trocando o capacitor. Então isso, você perde tempo. Não que isso não seja certo, você pode fazer isso, dá certo também, mas você perde muito tempo. Tendo essa ferramenta chamada capacímetro, você faz ali a medida do capacitor com muita rapidez. Cilindro, um cilindro para que você possa armazenar uma quantidade de gás, um cilindro pequeno que você possa carregar aí uns 2kg de gás, para você fazer um serviço rápido ali, botar na maleta de ferramenta. É muito importante, porque nem sempre o técnico tem um capital suficiente para estar comprando uma garrafa grande, lacrada de gás. Ele pode comprar 1kg, 2kg, 3kg e colocar dentro de uma garrafa que cabe aí 2 a 5kg e fica bem bacana para a pessoa trabalhar. Muito bacana também você ter escadas de diversos tamanhos. Você pode ter uma escada dessa normal, de no máximo 2,5m de altura, ou ter um pouquinho menos para você fazer serviços mais simples. Claro que existem situações que você precisa de escada gigantesca, aquelas que as companhias elétricas utilizam para subir em porte, bem alta mesmo, que me falhou a memória aqui do nome da escada, mas é bom você ter também. Mas começando com a escada média aí, é muito importante para fazer serviços, reparos residenciais simples, você precisa de uma escada, tá bom? Eu aconselho essas escadas que são de fibras, que elas são mais seguras do que você utilizar uma de ferro ou de qualquer tipo de metal que possa passar algum tipo de contato elétrico para evitar um acidente. Use as escadas de fibra. Mala de ferramenta é muito importante, você ter uma malinha bacana que seja toda organizada para você carregar suas ferramentas. Uma extensão, é muito bacana ter uma extensão, porque às vezes você vai fazer uma carga de gás no ar-condicionado e você precisa puxar energia para a bomba de vácuo e às vezes a tomada está longe. Então você usa uma extensão de uns 10 metros e isso ajuda muito. O nível, você precisa de um nível igual a esse aqui, tá? Para que quando você for instalar a parte do evaporador que fica na parte interna da residência, aquela que fica aqui por dentro, no quarto, por exemplo, você precisa nivelar aquele aparelho, o evaporador do ar-condicionado. Você não pode virar nem um pouquinho para um lado, nem um pouquinho para o outro. Ele tem que ser nivelado por causa da bandeja de drenagem de água que tem dentro. Ela às vezes tem uma borda muito fininha, então a água fica armazenada dentro e desce pelo dreno. Se você entorta o ar-condicionado achando que vai ajudar na queda da água, você vai atrapalhar, porque quando você entorta, você diminui ali o berço do nível do reservatório de água e faz com que ele fica com nível muito irregular e qualquer aguazinha transborda pela bandeja do dreno. Então use o nível para colocar. E a questão estética também do ar-condicionado fica bonito quando está nivelado, bem instalado, tá bom? Bom, outra coisa indispensável é uma furadeira de impacto, tá? Uma furadeira de impacto com diversas brocas de diversos tamanhos para concreto, se possível uma grande também, que tem parede que você tem que furar de um lado para o outro. E tem situações que você pode utilizar o serra-copo. Serra-copo igual a esse que você está vendo aqui, que ele faz um furo redondo, certo, bem bonitinho, para você fazer um bom acabamento, tá? Mas você pode fazer também sem serra-copo, faz o acabamento depois ali, porque às vezes fica um rombo quando você faz o furo com a broca, se fica um rombo feio, você faz acabamento com gesso ou com qualquer outro material, fica bonitinho também, mas o correto é você fazer com serra-copo, fica bem bacana. Ok, pessoal? Essas ferramentas que eu passei para você é mais do que suficiente para você já começar a fazer instalações de ar-condicionado e manutenção. Se tiver faltando qualquer uma coisinha aí, me perdoe, mas o básico é isso daí que eu lembrei agora aqui. Então, se esse vídeo foi útil para você, amigo Kiko, e para todos os nossos seguidores, eu tenho certeza que vai ser muito útil, somente para aquele que está iniciando. Se foi muito bom, por favor, dê um joinha aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo, e eu ficarei muito agradecido por isso. E faça um comentário, por favor, aqui abaixo, sobre perguntas, o que você quer que eu grave aqui, que eu irei analisar o seu comentário e fazer igual o comentário do Kiko, quem sabe o seu comentário pode virar um vídeo. Ok? Tchau, tchau, grande sucesso e nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!